Pessoal, vamos falar sobre Bolsonaro que atingiu um milhão de seguidores no Telegram e a imprensa e a oposição estão apavoradas com isso. Vamos falar um pouco sobre isso daí. Eu vou aproveitar, vou encaixar alguns outros assuntos menores aqui. A questão do aumento da inflação devido ao Fique em Casa, a criança com arma que o Bolsonaro tirou uma foto e o pessoal da ONU não gostou, e uma alternativa do Bolsonaro para a distribuição dos absorventes para mulheres carentes. Essas notícias foram sugeridas por Ateu Libertário, o Tchê Kervara, Trocadilho Infantil, Fiz uma questão de Penal 2 graças ao Peter, É Luiz, Rian Carlos e Marco Batalha. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo nosso vídeo aqui no canal. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever por aqui. Pois bem, o Bolsonaro ultrapassou um milhão de inscritos no canal dele. Olha só, o Telegram está realmente se firmando como uma alternativa importante. E olha só, eu também tenho um canal no Telegram, não esqueça de mim. É t.me barra ancap underscore su. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Aliás, tem na descrição de todos os vídeos. O Telegram realmente tem algumas vantagens sobre as outras plataformas, mas particularmente o que a imprensa mais odeia. O que ela fala aqui é rede sem lei. Porque o Telegram não tem sequer um escritório aqui no Brasil, então vamos supor que a justiça queira obrigar ele, o Telegram, a fazer alguma coisa. Não tem como fazer, não tem escritório no Brasil. Para peticionar ao Telegram, a justiça brasileira teria que fazer uma carta rogatória, que é um processo que dura não sei quantos meses, que tem que se envolver a justiça de outro país. É um processo extremamente complicado. Aí brincadeiras, igual fica o Alexandre de Moraes fazendo com o Alain dos Santos. Vocês viram que ontem tirou o Twitter do Alain dos Santos. Foi bloqueado de novo, sob o argumento de que produz fake news. Um negócio que não é crime. E estão tirando a liberdade de expressão do cara. Censura prévia. Olha que absurdo isso. Enfim, eles não conseguem fazer isso com o Telegram. E o que eles estão percebendo agora é justamente o problema que a gente já alertava lá atrás, que eu já falava lá atrás, que olha, esse pessoal está achando que dá para censurar a internet. Não dá. Você vai censurar de um lado, o pessoal vai sair pelo outro. O pessoal busca alternativas que eles possam falar. Você bloqueia alguém em uma plataforma, o que essa pessoa vai fazer? Ela vai ficar calada? Ela vai morrer? Não. Ela vai para outra plataforma e vai falar lá. E o que você vai acabar acontecendo nessa situação é que ou as próprias plataformas se protegem dessa ação do governo de sair proibindo todo mundo, ou daqui a pouco não vai ter mais ninguém naquela plataforma e ela vai acabar sendo irrelevante. É o que está acontecendo lá nos Estados Unidos com o Facebook. A imprensa esquerdista americana detesta o Facebook. Por quê? Porque eles estão percebendo que houve uma perda de poder da esquerda enorme com as mídias sociais, com a informação descentralizada. Eles atribuem isso ao Facebook. Mas a questão não é o Facebook. A questão é meramente o fato de pessoas falarem entre si sem o intermédio de uma mídia centralizada, uma mídia hierárquica. As próprias pessoas divulgando conteúdo, divulgando informações, divulgando notícias, sem passar por esse filtro, acabam gerando esse efeito de perder o poder da esquerda. A esquerda só tem poder hoje porque ela tem esse canal centralizado, esse canal que ela controla. Se você pegar as empresas de mídia brasileira, ninguém tem dúvida que elas são todas extremamente de esquerda. Então elas acabam direcionando as pessoas para esse lado. Não é que elas não sejam importantes mais, elas ainda são muito importantes. Muita gente ainda assiste a Rede Globo, muita gente ainda vê a Folha de São Paulo, leva a sério aqui esse negócio, essas besteiras que o pessoal fala na Folha, mas no final das contas isso está tendendo a diminuir, isso está cada vez menor. Então nessa brincadeira o pessoal se sente ameaçado por isso e acham que conseguem revidar, proibindo o Facebook, proibindo o Twitter, proibindo o YouTube, proibindo um monte de coisa. No final das contas não conseguem, porque tudo que eles conseguem fazer nesses casos é promover a migração da discussão dessas plataformas para outras plataformas. A rede continua operando, a troca de informação continua acontecendo. No final das contas isso faz muito pouca diferença ou até piora. Veja, se eles não tivessem batido tanto no Bolsonaro, no WhatsApp, no Facebook, não sei o que lá, talvez o Bolsonaro não tivesse corrido atrás do Telegram. Eles ainda teriam algum controle sobre ele para a eleição do ano que vem. O fato é que agora eles não têm controle nem o Telegram. Parece que o TSE tentou entrar em contato com o Telegram, o Telegram não está nem aí para isso. É lógico, eles são uma rede justamente focada em liberdade de expressão. Eles comparam aqui o canal do Bolsonaro com o do Lula, que tem 36 mil usuários só, contra um milhão do Bolsonaro. Mas o Lula que vai ganhar. O Lula está na frente disparado, pode saber. E aí, mais do que isso, ele ganhou num único dia, naquele dia que faltou o WhatsApp, 20 mil inscritos. O Lula também ganhou muito, ganhou mil. Caramba, olha que coisa, né? E o que eles estão falando aqui é justamente isso, né? E cada post do canal do Bolsonaro impacta 178 mil usuários do Telegram. É muita gente, é muita gente. Você pode pensar assim, caramba, mas o Brasil são 200 milhões de pessoas. Impactar 178 mil é muito pouco, não sei o que lá. Mas, pessoal, nem a televisão consegue chegar em todo mundo. Mesmo a televisão impactar 178 mil pessoas, é difícil. É difícil fazer isso. E é por isso que esse pessoal fica apavorado. Porque o Bolsonaro tem um canal que ele consegue falar com todo mundo que eles não têm controle, que a esquerda não tem controle nenhum. Que a mídia tradicional socialista simplesmente não tem o que fazer, né? E aí eles ficam preocupados aqui. Não que a penetração cresceu muito, não é tão popular quanto o WhatsApp, mas está se consolidando. Olha a preocupação da especialista da Folha. O Telegram guarda muitas semelhanças com o que foi o WhatsApp em 2018. Embora até terá menos impacto porque a realidade da legislação eleitoral mudou. Mas a legislação não se impacta o Telegram, né? E outra coisa que eles falam aqui é de origem russa, é impenetrável, não conta com os limites implantados por outras redes. Não, peça atenção no que vocês estão falando, né? Porque o Telegram não tem essas limitações da legislação eleitoral. Essa limitação que vocês colocaram vai impactar o WhatsApp, vai impactar outros candidatos, mas não o Bolsonaro, porque ele está no Telegram. Pronto, conseguiram piorar a situação. Censura na rede, brigar por censura, por limitar a informação, só piora, só faz as pessoas irem mais e mais para a toca do coelho, entrarem mais e mais na internet, deep web, coisa e tal. No final das contas, amigo, proibir mesmo, não conseguem. O Telegram é um espaço onde qualquer conteúdo é considerado bem-vindo, onde a justiça não atua, é um lugar imune ao próprio Estado. Olha que maravilha, cara, que beleza, bicho. É libertário, exatamente. A internet como um todo é assim. Eles não perceberam isso. Eles acham que conseguem controlar a internet, mas a internet inteira é dessa forma. E, por isso, a ferramenta está muito alinhada ao discurso do Bolsonaro de defesa absoluta da liberdade de expressão. E eles estão criticando a liberdade de expressão. Quem diria que um dia a gente veria jornalistas no Brasil contra a liberdade de expressão, né? Agora tem que prestar atenção nesse detalhe aqui, olha só. Ainda não está claro como será o comportamento do Telegram de Bolsonaro no ano que vem no contexto da campanha. O uso abertamente político da ferramenta e de outras redes sociais por ele poderá gerar ações de uso da máquina na justiça eleitoral. Da máquina pública? É isso? Não faz sentido isso. Veja, eles estão querendo acusar o Bolsonaro de usar a máquina pública para se eleger, porque isso é crime, tá? Isso pode gerar até a cassação da candidatura. Mas ele não está usando a máquina. Ele está usando uma rede que tem aí de disseminação de informações. Repara o problema desse pessoal. Repara como que eles estão querendo botar o TSE para proibir o uso político do Telegram. É isso que eles vão tentar fazer. Eles vão dizer que qualquer propaganda no Telegram é proibida e coisa e tal. Não sei se vai adiantar muita coisa. Porque vamos supor que o Bolsonaro não possa fazer uso político do Telegram. O fato dele ter uma conta muito grande no Telegram é sinal de que vários outros influenciadores também têm contas gigantes no Telegram. E aí, isso vai mudar o que no final das contas? Ou seja, o Bolsonaro pode ser que ele não possa falar de política na época da campanha, mas as outras pessoas, o pessoal que está com ele lá, e tem muita gente lá, vai acabar usando da mesma forma. O pessoal da esquerda está fodido se eles acham que vão conseguir resolver o problema deles limitando a internet. O caminho não vai ser esse. É muito engraçado ver aqui o desespero deles. Não, legal, ele levanta aquele negócio. Não, porque Bolsonaro se elegeu com base em fake news de WhatsApp. Até hoje, aquele papo que já foi desmentido, que não acharam nenhuma evidência, não acharam o disparo de WhatsApp de nada. Ao contrário, acharam o disparo de WhatsApp do Haddad. E, de fato, eu recebi mensagem do Haddad em 2018. Não recebi nenhuma do Bolsonaro. Eles inventaram essa coisa de que Bolsonaro disparou o WhatsApp porque não é isso. Eles não entendem contra o que eles estão brigando. Não é o Bolsonaro tentando influenciar as pessoas. São as pessoas conversando entre si e trocando informações. É isso que está acontecendo. Mas eles não podem admitir isso. Se eles admitirem isso, eles admitem que não tem o que possa ser feito. E eles querem brigar por ter mais relevância política. Eles querem não demonizar o cara. E é aquilo que vai acontecer. O que está acontecendo lá nos Estados Unidos também, pode ser que consigam prender Bolsonaro, proibir ele de disputar eleição, esse tipo de coisa? Pode ser que consigam. O fato é, se eles acham que isso vai resolver o problema deles, eles estão enganados. O problema deles é muito mais difícil do que Trump ou Bolsonaro. É por isso que eles estão vendo essa situação do Facebook lá nos Estados Unidos. Agora que Trump saiu, deveria estar mais tranquilo. A esquerda deve achar assim, não, resolvemos o problema do Trump. Eles estão vendo que não é isso. Não é o problema, não é o Trump. Como não é o Bolsonaro, é que o problema é a informação descentralizada e distribuída. Eles querem correr atrás disso. Não vão conseguir, não. Enfim. Só pra complementar com algumas notícias rapidinhas aqui. O Bolsonaro atribuiu a inflação ao Fique em Casa, o que é óbvio, é evidente, foi o que todo mundo falou. Eu falei isso logo no início, quando começou esse negócio de Fique em Casa. Ó, isso vai resultar em inflação, porque é choque de oferta, vai ter menos oferta, as pessoas continuam com a mesma demanda, vai dar inflação. Ainda colocaram auxílio emergencial e coisa e tal, e isso aconteceu em escala mundial. É evidente que levaria a inflação muito alta. De novo, já falei sobre isso em outros vídeos, a questão toda é, e agora? Como é que vai ser daqui pra frente? Infelizmente, eu não tô muito otimista, não. E, veja, não é só no Brasil. Como eu falei, essa história do Fique em Casa foi no mundo todo, e de fato, a inflação e falta de alimentos tá acontecendo no mundo todo. É o choque da oferta. Você não tem produtos sendo gerados em quantidade suficiente, né? E aí gera esse tipo de problema. Fique em Casa. Olha o problema aí, ó. Bom, isso aqui também é só uma observação. O pessoal da ONU tá reclamando que Bolsonaro tirou uma foto com um garoto que tava vestido com a farda da polícia militar de Minas Gerais e coisa e tal. E aí o pessoal dá um retrocesso de 20 anos. Caramba, é isso que eu falo, bicho. A imprensa quer eleger Bolsonaro. E esse tipo de coisa, todo mundo gosta, todo mundo acha bacana. A ONU, os globalistas, não gostam. O pessoal da esquerda não gosta. O pessoal que é a elite socialista do Brasil não gosta. Mas a população, meu amigo, todo mundo gosta disso aí. Continue criticando o Bolsonaro por essas coisas. Vai dar muito certo. E por final, um negócio aqui, uma outra notícia rapidinha que, não sei se vai fazer muita diferença isso, mas vocês sabem, como eu disse, a decisão do Bolsonaro de vetar o artigo lá na Câmara não é uma coisa muito positiva pra ele, estrategicamente. Faz todo sentido econômico, faz todo sentido lógico, do ponto de vista econômico, do ponto de vista lógico, já fiz um vídeo só sobre isso. Não tem problema nenhum, mas do ponto de vista estratégico político, pra ele pode ser uma coisa ruim. A oposição já tá usando isso pra bater nele, coisa e tal, e sempre consegue arranhar alguma coisa na imagem, né? Então, agora, parece que eles estão propondo uma alternativa pra viabilizar a medida. Eu acho que o veto vai ser derrubado pela Câmara, tá? Então, o Bolsonaro nem precisa se preocupar com isso daí, porque o veto vai ser derrubado e pronto. Mas, ele tá trabalhando pra tentar viabilizar uma medida de outra forma, atendendo as necessidades da população. Vamos ver como é que a coisa caminha daqui pra frente, né? Olha como a imprensa distorce a coisa, né? Ah, um dilema é falso, poderia ter cortado gastos com propaganda institucional, por exemplo. Estou querendo dizer que o Bolsonaro disse que não tinha recursos pra isso, mas não foi isso que o Bolsonaro disse. Eu expliquei lá no outro vídeo. Ele disse que os recursos do SUS têm que ser usados universalmente, por definição do próprio SUS. Então, não poderia ser alguma coisa pra atender apenas parte da população. O erro é jurídico, é legal, não é de falta de recurso. Se fosse falta de recurso, poderia espremer de algum canto. Não é isso. A dotação que eles colocaram não pode ser usada para isso. Esse foi o problema que eles estão dizendo, né? Mas, é lógico, a imprensa vai explorar justamente essa falta de entendimento do pessoal. O pessoal não tá sabendo exatamente porque ele bloqueou. Então, vão explorar isso daí pra dizer que ele não, ele não quis pagar e não sei que lá e coisa e tal. Podia diminuir a propaganda institucional, por exemplo. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.